O Zé, o Zé. A primeira coisa, quantos pontos a gente vai ganhar por isso? Nenhum. Como não? Não, aquele ponto o quê, gente? Ele deu sangue. É a sala da injustiça. Eu acabei me apegando igual o Tom Hanks naquele filme. Como é que é? Wilson. Wilson. Ele fica com a bola aqui, tipo o talismã. É ela que vai botar a gente na frente. Será que é ela que vai virar esse placar? É, não. 30 a 41. Quem vai levar este troféu? Troféu, quem vai hoje entrar no quartinho da treva? Ih! Nossa, é brabo, cara. Mas antes da treva, vamos chamar o nosso convidado, que veio trazer sorte pra vocês, não sei pra qual das equipes hoje, que vai contar um pouco mais da sua história. O nosso convidado especial de hoje, Antônio Calone. Calone, vem por tudo. Você gosta de jogar assim, de participar de competições? Ou você fica um pouco nervoso? Eu joguei basquete, inclusive... Já te falei isso? Eu jogava basquete no Continental Parque Clube. Não sei se existe ainda esse clube lá em São Paulo, em Osasco. Joguei contra o Oscar. Eu entendi. Eu acredito, eu acredito. Eu acho que pode haver um impedimento ético aí. Isso se chama nepotismo, nepotismo. A gente tá aqui pra denunciar. Chamou jornalista, a gente vai denunciar. O que é bom de denunciar? É. Essa injustiça. É, mas pode mostrar um relacionamento... Será que é uma coisa de amizade de família aqui, gente? É, um relacionamento longe das câmeras pode comprometer o resultado. Vocês não acham? Não pode, você pode trazer jornalista pra esse programa? Não dá, não podemos, machos. Bom, vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho do seu primeiro trabalho na TV. Que foi o Claudio Honor, em Anos Dourados. Olha, esse daí é um personagem com todo o poder de sedução. Ele é muito sedutor, não é ele? É, é, é. A controvérsia. A controvérsia? Era um cara que usava óculos. Não tinha habilidade nenhuma com as mulheres, na verdade. Estudava no colégio militar. Tinha uma turma de estudantes que paqueravam as meninas do Instituto de Educação. E um belo dia, eles convidaram o Claudio Honor. Pra ir conhecer a Berkel. E o Claudio Honor ficou todo oriçado. Só que quando ele chegou lá, ele descobriu que a Berkel era... Tira o teto, tira o teto, tira o teto. Que isso? Que sujeito. Ah, o que foi que vocês falaram aí mesmo? Tira o teto. Tira o teto, tira o teto, tira o teto. Só que abriu um dia lindo. É verdade. Fale a nossa opinião. Isso, na verdade, foi pra te interromper. E te interrompeu. Interrompeu. Entendeu? A gente também não entendeu muito bem, mas te interrompeu. Tudo bem. Bom, ele não podia continuar falando, entendeu? A gente deu uma pausa nele. É o velho truque do tiro o teto. O velho truque do tiro o teto. É, o velho. Isso aí sempre acontece aqui. Tira o teto, tira o teto, tira o teto. Entendeu? Agora, ela era o quê? Um, uma geladeira. Dois, uma cachorrinha. Ou três, uma balança de farmácia. Um, dois ou três. Vamos ver. Um. Ela era uma geladeira. Ele chegou e deu de cara com uma geladeira. O Zeca e a Renata acham que ela era uma cachorrinha. Não é isso? Que maravilha. Eles estão muito... A sensibilidade está a flor da pele. Você viu como eles estão percebendo as coisas? Eu acho que eles estão atingindo um nível elevado aqui já. Telepatia. Porque, na verdade, eles estão arrasados. A sensibilidade estão pegando no ar. Vamos ver quem acertou, então, né? Vamos ver quem acertou. Vamos ver. Mas não tem berca nenhuma aqui, não. Pera aí. Vamos embora. Pera aí, pera aí, Gordão. Como não tem? Olha aí. Berkel, Claudionor. Claudionor, Berkel. Tepa. Oh, coitadinho. Completamente fora da medida certa. Não teve jeito. Eu tinha uma cachorrinha chamada Berkel, então. Ah, você confundiu. Entendi. Olha que beleza. comentaram que essa minissérie foi o primeiro trabalho e foi uma direção do tal, uma absolutamente brilhante, um cara carinhoso. Muita gente começando nessa minissérie. Foi uma sorte muito grande. E o sucesso muito grande também. Foi muito legal. Muito legal. Forte, né? Agora, você é um ator pra todas as idades, né? Como foi a sua participação no Sítio do Picapó Amarelo, Calonha? Sítio do Picapó Amarelo, eu fazia o X-Parmesan, que era um bruxo muito mal. Evidente que tinha humor pra criança. E esse X-Parmesan era a X-Parmesan porque ele tinha um chulé insuportável. Entre outras maldades que ele fazia, o chulé dele realmente não dava pra aguentar. Mas ele tinha um grande segredo que foi desvendado no final. A boneca Emília descobriu que o X-Parmesan, ele... Olha o mate, olha o mate, olha o mate. É um mate. Agora é olha o mate. Olha o mate, Calonha, olha o mate. Não fala não, olha o mate. Gente, essas palavrinhas estão virando um certo surto psicótico de alguém da produção. Virou padrão. Bom, a curiosidade me mata, Calonha, e qual era o segredo do bruxo X-Parmesan? Opções pra vocês. Um, o bruxo na verdade era um sapinho. Dois, ele era careca. Ou três, ele era um menino. Aqui mesmo. É aqui, é, claro. Você acha que é o quê? Careca? Careca. Tadeu e Alex acham dois. Jazeca e Renata acham que é... Ele era um menino. Vamos ver? Vamos ver. E agora eu vou... O que você acha? Não, não, não. Já foi, não, tá saindo, Daniel. Careca. Careca. Careca e frente de careca. Ah, moleque. 61 a 30. Disparando na frente, Tadeu e Alex. Vamos maneirar, vamos maneirar. Vamos maneirar. É, Calone. Vai ser dura a semana. Vai ser parada dura. Agora, antes de a gente se despedir, porque você vai voltar aqui, mas eu quero saber, esse personagem que você fez, o careca aí, também é mais uma coisa difícil para caramba. Porque é uma maquiagem, um negócio aqui que você deve colocar. É uma maquiagem, realmente tem que ter muita paciência. Porque não é natural assim. É, nem sempre. Nem sempre. Ah, não, você acha que a dolex é natural, né? Ah, não é também? Ah, não. É extremamente elaborada. Não, não, não. É uns resistentes aí, eu não sei. Calone, obrigada de novo. A gente se vê aqui na quinta-feira. Te espero. Te espero. Te espero. Valeu, valeu. Ai, ai, ai. Vamos agora para a treva. Ai, gente. Calma, a treva de vocês ainda não chegou, mas a treva da plateia chega agora. Vamos relembrar Dirceu Borboleta, uma figura assim inesquecível, vivida por Emiliano Queiroz na série e na novela O Bem Amado. Olha só. E foi que eu fiz, que não se faz, não tenho paz. Ai, Dirceu, você tá maluco? Eu pedi um peruador de Sazu, uma espécie raríssima. Vem aqui, me ajude, eu não sou borboleta, nem azul, nem amarela. Muito bom, né? Você já tem que ser borboleta, eu não, meu irmão. Ou se lembra. Lá no túnel do tempo. Bom, agora é o seguinte, agora é do botão de novo. Quem apertar primeiro o botão vai ter direito a escolher uma pessoa da plateia que vai tentar caçar aquela nossa grande borboleta que tá ali na árvore. Mão atrás da cabeça, por favor. Para os dois. Um, dois, três e... Vem cá. Olha aqui, escolham alguém da plateia para quebrar a borboleta para vocês e ganhar os pontos. Vamos ver. Vai, Renata, quem que você acha? Tá bom, ele tá pedindo, ele tá me devendo, vem embora. Vocês, vermelho, vem cá. Vem aqui, você vai caçar a borboleta para eles. Vem até aqui, por favor. Como é teu nome? André. André. André, meu filho. Nós temos aqui um pulsar gigantesco. E temos também o óculos. Bota o óculos aqui nele, por favor. Que é o seguinte, você vai ter 30 segundos de olhos vendados para bater na nossa borboleta. Bater, né? Porque olha só, deixa eu olhar essa borboleta aqui. Ah, é. Então é o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai... Ele vai ter que só empurrar a borboleta ali, porque ela vai já... Porque senão ela não cabe aqui dentro. É o seguinte, vocês é que vão direcionar ele, tá? Vocês é que vão falando para ele para onde ele tem que ir. Atenção, vamos rodar o André. Roda, André. Isso, André. André, minha voz, atenção. Vai pela minha. Atenção, controla o André. Vai, André. Vai, vai, vai. Valendo. Vai, 30 segundos. Esquerda, esquerda, esquerda. Atrás, quebra, atrás, quebra, atrás, mais. Em frente, em frente, em frente. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aí, aí. Muito bem, André. Você foi muito bem, você foi em 17 segundos. Olha aí o que você fez. Ainda deu uma quebradinha. Mas, Erika, com um GPS desses aqui, fala sério. Que GPS. Você ganhou o João Pou. Bom, João Pou. Obrigada pela participação, viu? Do 50 a 61. Foi uma recuperação boa. Foi uma recuperação boa. Mas agora a próxima etapa do jogo é com vocês. Não tem mais esse negócio de mandar plateia pra resolver o problema, não. Próxima etapa é o quartinho da treva. Mas antes de encarar esse desafio, vocês vão precisar... Não tem mais esse negócio de mandaritudes. A CIDADE NO BRASIL